E falando em doações, a Virada Cultural de São Paulo mudou de nome em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Antes, o festival se chamava Virada Cultural do Pertencimento e agora se torna Virada Cultural da Solidariedade. Durante o evento que acontece no próximo fim de semana, tendas de coleta para receber doações estarão disponíveis em todas as 12 arenas de shows. A contribuição é voluntária e quem quiser poderá doar alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene, de limpeza. A Virada Cultural de São Paulo é considerada o maior festival gratuito do país.